Agora a gente está na parte de treino, antes da prova do kart Eu só tenho que ressaltar para todos vocês, que nossos kart tem duas particularidades, a primeira é na minha galera Pô, mas você acabou de falar que é só acelerar no direito e preto, escreva isso aí, mas tem outro lugar do lado do outro, é isso, ó Se ele estiver acelerando no kart lá, se não vai querer, e aí tá sem querer Nós só pegamos uma encostadinha no pedal do freio e tive um pulso do acelerador, então eu tenho performance Então lá dentro, sempre, eu estou acelerando, eu estou ganhando, beleza que eu sou? Segundo a particularidade, se eles não vão deixar deslocar, não vão antes dos kart, eu vou dar um exemplo Piloto, se não é dozeira, tá? Ele é um contorno de emergência, portanto se a gente tiver qualquer tipo de emergência lá dentro Pressionando esse contorno segurando, se for a cirurgia, a gente corta o motor, aí ele põe o kart, peça a duro Combinado? Outra coisa importante, vocês estão cientes da duração da prova? São vinte e cinco minutos, tá piloto, mais uma hora que eles já trobem em duas partes Partiu! Vai rolar no paripai de cinco minutos Pra que que serve o paripai piloto? Pra gente ver quem vai largar na primeira fila, quem vai fazer a bolha O bolha é o melhor tempo de cinco minutos, vai largar lá na primeira fila Então essa é a parte de treino, que depois vai continuar Pessoal